Seja bem-vindo ao resultado do desafio anterior. Lembra do desafio anterior, do vídeo anterior? Eu dei para você esse aqui e você vai ter que fazer um contato do meio. O botão da esquerda acende a carga da esquerda, o botão da direita a carga da esquerda, simulando válvulas eletropinomáticas. E eu quero um pulsador aqui no meio que acenda as duas. Você vai fazer o diagrama, a maioria erra, poucos acertam esse pega-trouxa aqui. E você tem que entender o seguinte, eu tampei isso aqui porque eu não quero que você veja no momento. Eu vou mostrar ele funcionando. Aqui, vamos mostrar? Vamos lá. Mas eu não quero mostrar para você o resultado. Se você ver na filmagem do contator, você vai paralisar a imagem e você vai ver. Veja bem aqui, esse aqui acendeu o vermelho, esse aqui acendeu o verde e esse aqui acendeu os dois. Está na cara que você, se você viu o vídeo anterior, eu falei para você que você vai ter que usar um computador desse. Por quê? Porque do jeito que provavelmente você vai fazer, que é o jeito que quase todo mundo faz, dá errado. Não vai funcionar. Você vai fazer de um jeito que vai, o interruptor do meio vai acender as duas e daí os três interruptores vão acender as duas. Do jeito que a maioria faz. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que a maioria das pessoas, elas, com o passar do tempo, Cara, eu conheço pessoas que trabalham com elétrica há mais de 20 anos, 30 anos, E elas não se preocupam em montar, com o passar dos anos, lentamente, um laboratóriozinho de comandos elétricos. Uma oficinazinha de comandos elétricos. Mês a mês você tem que comprar componentes. Para ir exercitando o que você estuda. Poxa, essas coisas são baratas. Essas coisas aqui, LED, LED, pulsador. Até o computador desse que é um pouco mais caro, está uns 100 reais. Aqui ele vai pagar uns 40, esse aqui 30. Um valetérmico, que nem esse aqui, você paga 100. Ou às vezes você trabalha numa oficina que tem umas sucatas jogadas, Você pode pegar para exercitar lá no horário do almoço e tal. É importante, ou talvez você compre, porque dá, cara. Uma pizza por fim de semana, mas o que os caras querem? Todo fim de semana, pizza, churrasco, cerveja, passeio e tal. E não investe em compra de componentes de comandos elétricos Para fazer um laboratóriozinho, para exercitar a prática. Porque hoje em dia nós temos muita informação na internet de qualidade. Esses cursos pagos pela internet, a distância, são bons. Porém, os mesmos professores que dão cursos bons à distância, Eles acabam dando ouro em vários e vários outros vídeos gratuitos. Então, às vezes o cara lança vídeos pagos. Depois de um ano ou dois, os vídeos dele já estão todos no canal dele do YouTube. E com a mesma qualidade. Então, você acaba literalmente gastando dinheiro em cursos à distância. Quando, com o dinheiro desses cursos, que vai um curso de três meses e paga 500 reais, Você consegue comprar uma série de componentes. Daí sim, assistindo as aulas desses mesmos professores gratuitas, Você consegue exercitar não só no papel, que é importante no papel, Mas também, cara. Fazer do papel realidade. A realidade é isso aqui. É fio, é conector, é componente, é LED, é pulsador, é contator, é eletermic, é motor. Isso é realidade. É legal você ficar muito bom aqui, Até porque lápis e folha é de graça. Mas é bom também, que eu falo pra você, As pessoas têm 10, 20 anos e não têm, nunca sequer compraram materiais Em oficinas que trabalham, às vezes não têm acesso de pegar e tal. Então, tem que fazer, cara. Tem que deixar de comer uma pizza de vez em quando, Deixar de dar um rolezinho no cinema, Deixar de vez em quando de passear e comprar uns componentes desses aí, Que no passar dos meses você vai acumulando uma grande quantidade de material, né? Eu tenho alguns colegas que jogam dinheiro fora aí, Pagando faculdade de engenharia elétrica, Pagando mil reais, mil e duzentos, mais até do que isso. Pelo menos em comandos elétricos, pneumática, Que é uma área que eu trabalho, eles saem uns cabaços pesados, Gastando uma fortuna. E com muito, muito, muito menos do que mil e duzentos reais por mês, Você consegue, em um a dois anos, Com investimento de aulas na internet, Comprar de materiais para você exercitar o conteúdo da internet, E ficar um profissional muito bom, tá? E você vai pagar mil e duzentos na faculdade e passar um cabaço. É jogar dinheiro fora. Se o seu objetivo é ficar bom em comandos elétricos, Ou ficar bom em pneumática, O segredo não é você gastar mil e duzentos, mil e quinhentos Numa faculdade para ficar enchendo linguiça há cinco anos. O segredo é você estudar canais de qualidade no YouTube, Tem vários canais de qualidade, Comprar os materiais, exercitar, Primeiro no papel, leitura, interpretação e elaboração de diagramas elétricos, E junto com isso, na compra desses materiais, Você exercitar, efetivamente, a instalação e a manutenção, Para você se aproximar da realidade, Que a realidade é isso aqui. E é isso aqui também, cara. Papel também é realidade, tem que saber os dois. Afinal do que, não adianta nada você ver um mutuado de fio Sem saber o que você tá vendo, tá bom? Então, pensa aí, já mostrei, você viu que o contator acionou, Então você sabe que esse cara aqui É responsável pelo acendimento dos dois LEDs Com um único pulsador, tá bom? Pensou? Pausa o vídeo, pensa. Beleza. Considerar que você já fez isso, agora vamos à resposta. A resposta, primeiro eu vou fazer o que a maioria faz, Que não dá certo, tá? O que a maioria faz, que eu peço pra fazer esse desafio, É o seguinte, a maioria faz isso aqui, ó. Ele pega um terceiro botão, é instintivo. É instintivo fazer isso aqui, ó. O cara faz isso daqui. O que que acontece? Ele pensa, ó, legal, vou apertar esse aqui, A fase 1 vai descer, Por aqui, por aqui, E acende as duas. Legal, realmente é isso que acontece. Ele botou um botão aqui no meio, A fase 1 vai descer, Quando ele aperta pra cá, pra cá, Acende as duas. Mas o que que ele fez também? Quando você aperta esse, Vai acender esse e esse. Quando você aperta esse, Acende esse e esse. Então, você tem que ter três pulsadores acendendo Da mesma forma as duas cargas. Não é assim, cara. Quase todo mundo que eu peço pra fazer esse daqui, Faz isso. E às vezes o cara olha, faz e fala, Já descobri como ele não tem um laboratóriozinho na casa dele Com componentes pra testar. Ele, às vezes, passa muito tempo Achando que acertou, Que isso aqui dá certo. Porque na mente dele, Ele vê, ele não enxerga que não tá. Aqui tá a forma correta de você fazer Isso que eu fiz agora, tá bom? Como é que funciona isso aqui? Aqui estão as duas cargas. Isso aqui é igual. Botão 1, liga a carga 1. Botão 2, a carga 2. Agora que tá jogada. Pode fazer barulho, não tem problema. O botão 3 energiza o contator. O A1 do contator. O que acontece? Aqui em cima, Tem dois contatos. Qualquer um. Você pode, qualquer um desses quatro contatos Serve pra você fazer isso. A fase 1 vai ficar brecada aqui, brecada aqui. Quando você apertar esse pulsador, Você vai energizar o contator. Energizando o contator, Os quatro contatos vão fechar. No entanto, desses quatro contatos, Você ampliou uma fase pra dois deles. O que vai ocorrer? Fecha esse, fecha esse. A fase desce por esse, pra essa carga. E desce por essa, pra essa carga. E você tá protegendo o comando, Desse pulsador acender essa. Por quê? Porque quando você aperta essa, A fase 1 desce, Pode fazer barulho de filha, Tem problema não. A fase 1 desce, Vem pra cá, E breca no contato aberto do contator. Porém, Ela também desce, Acendendo a carga. A fase 2, Desce, Acendendo a carga, Prossegue, E fica brecada aqui. Então, Ela fica brecada aqui, E não acende a outra. Assim, Desta forma, Você tem três pulsadores, Dos quais, Um acende uma carga, Um acende a outra, E o terceiro pulsador, Através do intermédio do contator, Vai acender as duas. É o jeito que você tem. Existe um componente, Um relézinho auxiliar, Que faz essa função, Que eu já fiz até um vídeo, Sobre ele. Se não me engano, O vídeo dele é chamado, Relézinho diferente. Esse relézinho é muito mais caro, Do que esse contator aqui. Esse contator aqui, É o contator de baixíssima corrente, É, Deixa eu ver a corrente dele aqui, Cara, Aqui o Watt, Ó, Três cavalinhos, Em 220, É um motor de três cavalinhos, Um dos menores contatores que tem, Tá bom? E, E o que acontece, Ele custa quase cem reais. O relézinho, Esquisito que você faz isso aqui, Pelo que eu vi dizer, Você paga quinhentos, E é muito difícil, Você achar no mercado. E é muito mais fácil, Você ter jogado numa oficina, Um contator desse, Sempre tem jogado, Aqui é pangaré, Tem toda hora jogado, Em tudo que é lugar de elétrica, Tem os contatores desse, Jogado velho, Que você consegue fazer isso, Já o outro, É um componente muito difícil, E a maioria das pessoas, Nem nunca o viram na vida, Mesmo, Mesmo profissionais de comandos elétricos, Tá bom? É essa forma, Agora vamos aqui ver, Como eu gosto de dizer, Eu mato a cobre e mostro o pau, Então, Agora o que grava bem nesse desenho aqui, Que você vai ver o que está acontecendo, Aqui na prática, Tá bom? Deixa eu dar uma afastada aqui na tela, Beleza, Acredito que você consegue ver aí os dois, Então vamos lá, Vou ligar aqui, Pronto, Aqui ó, Estou apertando um, Acendeu o vermelho, O que está acontecendo aqui, A fase vem, Desce para cá, Vem até aqui, Esse contator aqui ó, Onde ela está, Ela desceu ó, Desceu para a carga, Aqui ó, Desceu para a carga, A fase vem, Desce por aqui, Bate aqui ó, Nesse contator, Bateu nele, E desceu para a carga, E desce para a carga, Quando eu aperto o outro botão aqui ó, A mesma coisa, Olha o que está acontecendo, O fio sai, Vai para a carga, E também pelo preto, Bate aqui, Vai para a carga, E bate aqui, E quando eu aperto, Aqui ó, O que está acontecendo, Eu estou energizando o contator, Você vê que a saída dele, Está no A1, Está no A1, E quando energiza o A1, Esses dois aqui, Essas duas fases, Que estão aqui em cima ó, Nessa primeira aqui, E nessa terceira, Quando ele fecha, Passa para cá e para cá, E daqui para cá, Vai para a carga ó, Daqui para cá ó, Que são esses dois aqui ó, Daqui, E para cá, Desce, E vai para a carga, Assim que você, Faz isso aí, Beleza galera, É importante que é usado, Isso aí, Nossos painéis possuem, Várias vezes, Você vai, Dependendo aí, Da aplicação, Vão pedir isso aí, Para você, E é uma coisa, Que gera muita dúvida, Muita confusão, Quando pedem isso, Que a maioria, Chega de cara, Instintivamente, Joga isso aqui, E depois que monta, Que vê que não vai dar certo, Beleza galera, Boa noite para vocês, Nesse diazinho frio, Chuvoso de inverno, Vou ver uma TV no sofá, Gostosinha, Tchau gente,